Aos 32 anos de idade, a vida deste homem parecia perfeita. Um casamento amoroso de 4 anos, uma parceira dedicada e uma confiança inabalável. Mas em uma manhã de domingo, tudo mudou. Entre soluços, sua esposa admitiu o que parecia impossível. Um deslize, um erro, que agora ameaçava destruir tudo o que construíram. Naquele instante, algo dentro deste homem mudou, como se seu coração fosse desligado. Agora, ele se vê diante da decisão, perdoar a esposa que tanto amou, ou seguir em frente, sem olhar para trás. Eu tenho 32 anos e minha esposa Kit 30. Estamos casados há 4 anos, e juntos há 9. Nosso relacionamento tem sido incrível, amoroso e solidário. Temos uma boa comunicação, quase nunca discutimos e nossa vida no quarto tem melhorado ao longo dos anos. Discutimos sobre traição no passado e eu sempre deixei claro que nosso relacionamento acabaria se isso acontecesse. Kit foi visitar a família no fim de semana passado, o que era bastante normal. Antes de ela sair na sexta-feira à noite, tivemos uma pequena discussão sobre manter a casa arrumada, então nossa comunicação foi limitada no sábado, mas eu sabia que ela ia encontrar algumas amigas em um bar. Eu confiava nela 100%, então não pensei nada disso. Antes de dormir, mandei uma mensagem dizendo que esperava que ela tivesse uma boa noite. Quando acordei no domingo de manhã, tinha uma chamada perdida de Kit às 4 da manhã, então liguei imediatamente para verificar se ela estava bem, mas não houve resposta. Depois de algumas horas, tentei novamente várias vezes, mas ainda sem resposta. Cerca de uma hora depois, recebi uma mensagem dizendo que ela estava bem e que voltaria em breve. Kit chegou em casa no final da tarde e parecia horrível. Ela claramente estava chorando, não estava usando maquiagem, o que era incomum para ela, e parecia uma casca de pessoa. Eu soube imediatamente que algo estava errado, mas ela não me deixava abraçá-la e mal falava. Eu a sentei no sofá e fiz um chá para ela. Eu a encorajei gentilmente a me contar o que estava errado, e ela começou a chorar incontrolavelmente por pelo menos 10 minutos enquanto eu tentava confortá-la. Ela então começou a me contar, parando a cada poucas palavras, que tinha dormido com alguém na noite anterior, depois do bar. Naquele momento, algo em meu cérebro quebrou. Não consigo descrever de outra forma. Imediatamente me levantei, entrei no carro e saí dirigindo. Fui a um parque e andei por lá por cerca de uma hora. Kate estava ligando para o meu telefone constantemente e eu o desliguei. Quando cheguei em casa, peguei duas malas na garagem e fui para o nosso quarto. Joguei algumas roupas e sapatos de Kate nelas e as deixei na porta da frente. Kate estava deitada no chão da sala, enrolada em uma bola, chorando. Liguei para a melhor amiga dela, que mora perto, e disse que Kate precisava de um lugar para ficar em uma carona até a casa dela, e que Kate poderia explicar tudo para ela depois. Eu disse a Kate que sairia por uma hora e que a amiga dela viria a buscá-la. Ela se agarrou às minhas pernas tentando me impedir de sair. Quando voltei para casa novamente, Kate tinha ido embora e as malas também. Na segunda-feira, com a cabeça mais clara, atendi uma das muitas ligações de Kate, e disse que precisava que ela me enviasse um e-mail com o máximo de detalhes possível daquela noite, e que se ela deixasse algo de fora, não haveria esperança de reconciliação. Recebi esse e-mail na segunda-feira à noite, mas ainda não o abri. Desde então, todos têm tentado entrar em contato comigo, mas eu só tenho trabalhado, me exercitado e dormido. Uma das amigas dela apareceu na minha casa com uma atitude exigindo uma explicação, eu disse para ela falar com Kate e fechei a porta na cara dela. Também tenho falado com advogados de divórcio, transferido dinheiro para contas separadas, e bloqueado Kate e todas as amigas dela em tudo. Tudo o que fiz desde que descobri parece que estou no piloto automático. Não me sinto com raiva, triste, ou muito emocional. Há apenas entorpecido. Kate deixou um bilhete na porta ontem pedindo para me encontrar amanhã, mas estou em conflito. Devo encontrá-la? Isso mudará alguma coisa? Vale a pena tentar reconciliar? É normal se sentir como um robô? E como eu saio dessa situação? Edit Só para acrescentar que quando voltei para casa pela primeira vez, Kate confirmou que foi consensual. Ela estava bêbada, mas sabia o que estava fazendo. A atualização 1 Depois de ler seus comentários, decidi me encontrar com Kate, mas não ler o e-mail. Kate veio à casa ontem, e quando abri a porta, ela parecia terrível. Ela tentou me abraçar e começou a murmurar desculpas, mas eu aparei e nos sentamos para conversar. Comecei dizendo a Kate que gravaria o áudio da conversa e ela concordou. Então, pedi que ela explicasse o que aconteceu, e disse que não li o e-mail que ela enviou. Kate disse que estava no bar com duas amigas, eu conheço e gosto de ambas, e me contou o que bebeu. Fiquei surpreso com o quão pouco ela bebeu, porque era a mesma quantidade que normalmente bebemos quando saímos para jantar, algumas taças de vinho e um coquetel. Ela admitiu que estava apenas um pouco tonta. Uma de suas amigas, Sarah, tem um irmão mais novo, Max, de 27 anos, que veio buscá-las por volta da meia-noite. É uma piada recorrente no grupo que Max tem uma grande paixão por Kate desde o ensino médio, e eu já ouvi elas brincarem sobre isso. Os quatro foram comer algo e Max então deixou cada um em casa até que restaram apenas ele e Kate. Kate disse que não queria que ele dirigisse os 20 minutos até a casa dos pais dela depois de trabalhar o dia todo, então pediu um Uber do apartamento dele. Ela entrou no apartamento dele para pedir o Uber, mas não conseguiu. Max sugeriu que ela dormisse na cama dele e ele ficaria no sofá, e a levaria para casa de manhã. Kate recusou e continuou tentando encontrar um Uber. Eles estavam sentados na cama de Max e ele a beijou. Ela o beijou de volta e acabaram fazendo sexo. Depois disso, ela começou a chorar de culpa e Max a levou para casa. Ela chorou por mais uma hora e tentou me ligar para me contar o que havia feito. Tivemos que parar várias vezes porque Kate continuava a chorar histericamente. Ela me disse que foi um grande erro, que se deixou levar pelo momento, que foi terrível, que ela só me ama, e blá 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 blá. Depois que ela terminou, eu disse que a história dela não fazia sentido, mas que não importava neste estágio porque eu estava decidido. Isso causou mais um colapso. Eu disse a ela que continuaria com os preparativos para o divórcio, mas que no próximo mês ficaríamos separados sem contato. Também disse que ambos permaneceríamos fiéis, faríamos um painel completo de DSTS, e ela contaria aos nossos amigos e familiares o que aconteceu. Se ela cumprir essas condições, eu estaria disposto a nos encontrar novamente para ver se havia alguma maneira de seguir em frente além do divórcio. Ela concordou entusiasticamente com isso, mas deixou claro que não esperava que eu permanecesse fiel a ela. Sei que muitos de vocês criticarão essa decisão, mas preciso ter certeza de que o divórcio é a opção certa depois de ter tempo para processar tudo o que aconteceu. Ainda estou 99% certo de que é para onde estamos indo, mas preciso ter 100% de certeza. A atualização 2 Algumas coisas aconteceram na última semana, então pensei em fazer uma postagem de atualização, caso alguém esteja interessado. Primeiro de tudo, não estou mais no modo robô. Tenho tido explosões intensas de sentimentos de raiva e traição, mas tenho me mantido ocupado com trabalho e exercícios. Meus amigos também têm sido ótimos desde que souberam, e têm me arrastado para sair de casa para sair com eles. Decidi ler o e-mail e gostaria de não ter lido. A história que Kate contou no e-mail era basicamente a mesma, mas não mencionava entrar no apartamento de Max para pedir um Uber. Também havia detalhes bastante explícitos do que eles fizeram, por quanto tempo, e que aparentemente usaram um preservativo. Nunca vou conseguir esquecer essa descrição. Muitas pessoas que originalmente me criticaram por expulsar Kate de casa agora se desculparam, mas podem ficar com isso. Os pais de Kate entraram em contato para se desculpar, e eu falei com eles porque tínhamos um bom relacionamento antes de tudo isso. Eles imploraram para que eu tentasse resolver, mas disseram que entenderiam se eu decidisse me divorciar. Eu não me comprometi com nenhuma das opções. A outra amiga de Kate, que estava lá naquela noite, entrou em contato comigo para contar sua versão da história. Basicamente, combinava, bar, comida, casa. Ela disse que Kate poderia ficar na casa dela, mas ela recusou, dizendo que estava dirigindo para casa cedo na manhã seguinte. Max aparentemente insistiu que levaria Kate para casa. A versão da história que ela contou não mencionava Kate tentando pegar um Uber, apenas que Max a convidou para entrar e ela aceitou. Perguntei se ela já havia suspeitado de algo antes e ela me disse que cerca de um ano atrás, ela foi encontrar Kate para tomar um café, mas encontrou Max sentado com ela quando chegou. Aparentemente, Kate parecia culpada, mas quando perguntada sobre isso, ela disse que se encontraram por acaso. Sarah, a irmã de Max, também entrou em contato comigo e eu falei com ela também. Ela estava com raiva de Max e Kate e me contou uma história semelhante. Aparentemente, toda a família dela está com raiva de Max e ela não falou com Kate desde que descobriu. Ela se desculpou em nome do idiota do irmão e disse que o avisou para ficar longe de Kate desde o ensino médio. Ela não achava que mais nada tivesse acontecido entre eles. Não tive nenhum contato com Kate, mas ouvi dizer que ela estava se mudando para um Airbnb perto da nossa casa. Aparentemente, ela não está lidando bem com isso e faltou ao trabalho algumas vezes nas últimas semanas. Ela tem o apoio da amiga com quem está morando atualmente, e pedi aos pais dela que ficassem de olho nela. Os pais dela vieram vê-la no fim de semana passado. Saí com alguns amigos no fim de semana e acabei bêbado em um bar. Estava conversando com uma garota lá com quem provavelmente poderia ter ido para casa, mas me contive porque queria manter meu respeito próprio. Ler o e-mail e ouvir o que eles fizeram me fez perder a esperança de consertar isso. Especialmente quando sei que ela não está sendo sincera comigo em outras coisas, então, quem sabe. Vou seguir em frente com o divórcio e talvez nem espere um mês antes de dizer a Kate que esta é minha decisão final. A atualização 3 Eu hesitei em postar essa atualização, mas parece que muitas pessoas estão investidas nesse desastre, então aqui está. Kate me enviou um e-mail na semana passada pedindo para pegar algumas coisas que precisava para o trabalho. Meu advogado me disse para não impedir o acesso dela à casa ou às suas posses, então concordei relutantemente que ela poderia vir na quinta-feira à noite quando eu estaria na academia. Eu disse a ela para sair até às 7 horas e 30 minutos, mas quando cheguei em casa às 8, ela ainda estava lá. Quando entrei, ela tinha deixado alguns itens relacionados ao trabalho ao lado da escada e estava cortando legumes para o jantar. Ela estava incrível com cabelo e maquiagem feitos, vestindo um dos vestidos que eu gosto. O lugar todo estava arrumado e limpo. Calmamente pedi a ela para sair imediatamente e ela foi em direção à porta, mas parou e pediu para conversarmos. Eu deveria ter dito não, mas eventualmente concordei. Nos sentamos e tivemos uma conversa por cerca de uma hora que saltou de tópico em tópico. Novamente, disse a ela que gravaria o áudio e ela concordou. Comecei perguntando se ela tinha cumprido sua parte do acordo que fizemos da última vez que conversamos. Ela disse que fez um teste de DST que deu negativo para tudo, o meu também, felizmente, e um teste de gravidez que também deu negativo. Ela não esteve com mais ninguém e também contou a alguns amigos e familiares o que aconteceu, e muitos deles ficaram com raiva e não estão falando com ela. Fiz muitas perguntas que estavam na minha mente nas últimas semanas. Ela confirmou que a razão dela para entrar no apartamento de Max era besteira, a história do Uber, e disse que ele a convidou para um drink e ela concordou, sabendo em algum nível que algo iria acontecer. Ela não consegue explicar por que fez isso além de ser egoísta e gostar da atenção. Ela também confirmou que trocou mensagens com Max algumas vezes ao longo dos anos porque ele a enchia de elogios e a fazia se sentir bem. Ele sempre iniciava o contato e ela era aparentemente cuidadosa para não iludir, e disse que nunca enviou mensagens ou fotos explícitas. Kate também me contou que eles se beijaram cerca de seis meses antes de começarmos a namorar, mas nunca tiveram relações sexuais. Ela admitiu que sempre foi um pouco curiosa. A história sobre ser pega no café foi que Max tinha mandado uma mensagem perguntando o que ela estava fazendo e ela disse onde estava, então ele apareceu. Ela jurou que essa foi a primeira vez que fizeram algo desde que estivemos juntos. Disse que não havia nada faltando em nosso relacionamento, e que se odiava por arruinar seu casamento perfeito e me causar tanta dor. Eu disse a ela que ainda não acreditava na história e que não havia sentido em continuar a conversa. Calmamente, ela perguntou o que precisava fazer para consertar isso, oferecendo seu telefone, compartilhamento de localização, não sair sem mim, etc. Ela claramente fez alguma pesquisa. Eu disse que não tinha planos de me tornar seu guarda prisional, especialmente quando eu nunca superaria a traição. As coisas então tomaram um rumo inesperado que me pegou completamente de surpresa. Ela pediu para eu desligar a gravação de áudio porque tinha algo privado que queria discutir e não queria que outras pessoas ouvissem. Eu recusei e ela continuou relutantemente. Ela perguntou se eu estive envolvido sexualmente com alguém desde que tudo isso aconteceu, deixando claro que estava bem com isso. Eu disse que não e ela disse que eu devia estar enlouquecendo, nós costumávamos fazer sexo quase diariamente, e começou a falar coisas sujas sobre tudo o que eu poderia fazer com e para ela. Isso envolvia muitas coisas ousadas que eu queria experimentar ou tinha feito poucas vezes. Ela disse que queria atender minhas necessidades, mesmo que não voltássemos a ficar juntos. Ela disse que poderíamos ter quantos trios eu quisesse de agora em diante, ou poderíamos ser abertos apenas do meu lado e ela até encontraria parceiras para nós ou para mim. Ela estava se esforçando muito para me excitar e eu fiquei em silêncio até ela perguntar com quem eu queria ter um trio. Por algum motivo, mencionei o nome da colega de trabalho dela que é 5 anos mais jovem que Kate e um arraso total. Isso a surpreendeu, mas ela estava envolvida demais e me perguntou o que eu queria fazer com ela. Eu dei detalhes sobre um cenário bastante hardcore e Kate me encorajou até eu dizer que ela apenas assistiria. Isso a pegou desprevenida novamente, mas ela concordou. Mais tarde, percebi que só disse tudo isso como uma tentativa mesquinha de machucar Kate, o que não me sinto bem. Ela estava obviamente convencida de que seu plano estava funcionando, então levantou o vestido e ficou na minha posição favorita no sofá, implorando para eu dormir com ela. Admito que por alguns segundos meu corpo reagiu, embora minha cabeça não estivesse no jogo. Tudo de repente ficou claro e o conteúdo do e-mail veio à minha mente. Não sei explicar porquê, mas comecei a rir. Não apenas uma risadinha, mas uma gargalhada completa. Ela parecia magoada e se afastou, então começou a chorar. Eu disse que era hora dela ir embora e ela saiu rapidamente, provavelmente devido ao constrangimento. Também disse que precisava se apressar e conseguir um advogado porque vamos nos divorciar. A clareza após e depois que ela saiu confirmou que eu havia desviado de uma bala. Tenho uma reunião com meu advogado ainda esta semana e quero seguir em frente com o divórcio o mais rápido possível. A atualização final Achei que daria uma atualização final sobre a situação para quem estiver interessado. Os últimos meses foram difíceis e eu só vi Kate pessoalmente algumas vezes. Depois de algumas semanas sem contato, decidi que deveríamos discutir as coisas com a cabeça mais clara. Fomos almoçar e tivemos uma conversa calma e respeitosa sobre tudo o que aconteceu e como seria a reconciliação. Kate disse que faria qualquer coisa para colocar as coisas de volta nos trilhos e eu acredito nela, mas não me comprometi com nada. Depois disso, Kate me pediu para ir com ela ao terapeuta, que também tem experiência em lidar com casais casados. Pensei sobre isso por alguns dias antes de concordar. A sessão foi difícil, com muitas lágrimas, mas não obtive uma resposta direta sobre por que Kate decidiu trair. O terapeuta foi surpreendentemente justo com ambos e não foi julgador. Novamente discutimos a reconciliação, mas eu disse a ela que achava melhor prosseguir com o divórcio. Na semana passada, fui até a casa dos pais dela para devolver algumas ferramentas que peguei emprestadas do pai dela. Combinamos para Kate estar lá e os pais dela saírem por algumas horas para nos dar uma chance de conversar. Conversei sozinho com os pais dela, que estavam de coração partido, o que foi difícil, mas ambos foram muito solidários. Durante a conversa com Kate, eu disse claramente que havia pensado muito, mas queria seguir em frente com o divórcio. Chegou ao ponto de que, em minha opinião, nunca voltaríamos ao que éramos, e realisticamente, eu não consigo me ver superando a traição. Mesmo que pudéssemos recuperar a confiança, isso poderia levar uma década de trabalho árduo e isso é um risco grande demais para mim. Kate finalmente aceitou isso e tivemos uma discussão calma sobre como dividiríamos os bens, venderíamos a casa, etc. E escrevemos um e-mail para nossos respectivos advogados. Nos despedimos em bons termos. O divórcio deve ser finalizado até o final do ano e a casa será colocada à venda em breve. Enquanto isso, ficaremos sem contato e concordamos em não começar a namorar até que tudo esteja finalizado. Tive alguns encontros casuais e é estranho voltar a ser solteiro depois de todo esse tempo. Tenho frequentado a academia, passado muito tempo com amigos e familiares, e voltado aos meus hobbies. Estou otimista sobre o futuro, e embora ainda esteja devastado pela perda do meu casamento, sinto que isso me fez crescer como pessoa. Obrigado àqueles que ofereceram conselhos e apoio. Isto nos leva ao fim desta história. Pessoas que respeitam seus relacionamentos não se colocam em uma posição como essa. Por que ela estaria na casa de outro, sentada na cama, às duas da manhã depois do bar? Kate sabia 100% do que estava fazendo. Ela conscientemente se colocou nessa situação. Isso foi mais do que uma aventura de uma noite. Kate conhecia o Max há anos e sabia que ele queria dormir com ela. Por isso, ela pensou nele por anos. Infelizmente, muitas pessoas normalizaram o adultério e acreditam que seu parceiro eventualmente irá superar isso. O autor tomou a decisão certa ao se divorciar. Além disso, seus futuros filhos merecem uma mãe modelo melhor. Meu pai me rejeitou e saiu de casa depois de descobrir que eu não sou o filho dele e agora eu descobri o porquê. Estou aqui para compartilhar minha história como uma forma de aliviar minha mente e, possivelmente, ajudar outras pessoas. Minha mãe e o homem que conheci como meu pai, a quem chamarei de Phil, se conheceram quando tinham 18 anos. De acordo com minha mãe, eles se apaixonaram imediatamente. Após alguns meses de namoro, minha mãe descobriu que estava grávida. Então, ela e Phil se mudaram juntos para uma casa dos meus avós, localizada na mesma rua onde eles moram até hoje. Por serem tão jovens, as famílias acharam melhor que eles não se casassem imediatamente, mas que morassem juntos por um tempo para ver como seria. Na época, minha mãe trabalhava no shopping e meu pai tinha um emprego entregando eletrodomésticos. Apesar da pouca idade e das dificuldades, todos que os conheciam os consideravam maduros e responsáveis para a idade. Ambos trabalhavam duro e eram pais muito dedicados. Meu pai eventualmente tirou sua habilitação de motorista profissional e conseguiu um emprego melhor, dirigindo caminhão para uma empresa agrícola na nossa região. Enquanto trabalhava lá, ele economizou dinheiro suficiente para dar entrada em seu próprio caminhão e se tornar um motorista independente quando eu tinha 4 anos. Ele fez isso para nos proporcionar uma vida melhor e mais liberdade. A única desvantagem era que ele frequentemente passava de 4 a 5 dias fora de casa e quando ele saía, eu sentia muito a falta dele. Eu odiava quando ele ia embora, sempre preocupado que ele não voltasse. Mal sabia eu que, um dia, isso realmente aconteceria. Para me tranquilizar, meu pai me comprou um atlas rodoviário e marcava a rota para me mostrar para onde estava indo e quando voltaria. Ele também ligava todas as noites para me contar onde estava. Enquanto conversávamos, eu localizava o lugar no mapa e calculava quantos dias faltavam para ele voltar. Quando ele voltava, sempre trazia algo da estrada para mim. Normalmente, era uma lembrancinha ou algum doce ou comida diferente que ele encontrava em um posto de caminhões. Mas para mim, aquilo era como ouro. Eu sempre esperava ansiosamente por isso. Phil e eu éramos tão próximos quanto um pai e um filho podem ser. Ele era um homem gigante, meu herói, e eu queria ser exatamente como ele quando crescesse. Ele e minha mãe também tinham um relacionamento muito próximo e amoroso. Lembro distintamente de vê-los demonstrando afeto abertamente quando estávamos todos juntos. Segundo meus avós, todos os consideravam o casal jovem perfeito. Phil também era muito próximo dos meus avós, que o tratavam como um filho. Os cinco de nós jantávamos juntos quase todas as noites quando ele estava em casa e íamos à igreja aos domingos de manhã. A situação era ideal para mim. Crescer em um lar com dois pais amorosos e com meus avós na mesma rua. Minha vida era tão boa quanto poderia ser, até cerca de um mês depois do meu sexto aniversário. Foi quando comecei a ter problemas de saúde. Meu pediatra pediu vários exames, mas todos voltaram normais. Sem saber o que fazer, ele me encaminhou para um especialista que, eventualmente, descobriu o que estava me causando problemas. Felizmente, não era nada crônico ou fatal, e foi resolvido com medicação. No entanto, a experiência mudou nossas vidas para sempre. Durante os exames, o médico pediu amostras dos meus pais. Foi aí que descobriram que Phil não era meu pai biológico. Como eu era muito jovem e estava doente na época, ninguém me contou, e eu só fiquei sabendo disso cinco anos depois. Por isso, na época, eu não fazia ideia do que estava acontecendo em nossa casa. Pensando agora, lembro de todos agindo um pouco diferente, mas nada realmente chamou a atenção. Durante meu tratamento e nos dias seguintes à minha recuperação, Phil tirou uma folga e passou quase todo o tempo comigo. Era verão, e quando comecei a me sentir melhor, ele me levava à piscina ou para pescar quase todos os dias. Ele também me deu uma bicicleta nova que eu queria, e saíamos para almoçar de três a quatro vezes por semana. Olhando para trás, esses foram provavelmente os dias mais felizes da minha infância. Mal sabia eu que tudo estava prestes a chegar a um final amargo. A última vez que vi Phil foi numa terça-feira, no final do verão de 2005, que coincidiu com meu primeiro dia de aula na primeira série. Ele me acordou no meio da noite e disse que estava saindo para uma viagem. Ele normalmente saía à noite, então isso não era estranho. Porém, dessa vez, ele disse algo diferente. Ele disse que ficaria fora por um tempo e me pediu para ser forte e cuidar da minha mãe e dos meus avós. Ele perguntou se eu podia fazer isso por ele, e eu disse que sim. Me lembro de dizer a ele que faria isso com muito orgulho. Também me lembro de seus olhos estarem vermelhos e inchados, mas pensei que era apenas por ser muito cedo. Antes de ele sair, ele me deu um abraço bem apertado e me disse que me amava. Quando ele se afastou em seu caminhão, ele parou em frente à casa, abaixou a janela e acenou para mim, depois buzinou três vezes. Esse era o sinal secreto que tínhamos para quando ele estava saindo ou voltando. Mais tarde naquele dia, fui para a escola e mal podia esperar para contar a Phil sobre isso quando ele ligasse naquela noite. Quando cheguei em casa, minha mãe estava lá e me disse que conversou com o Phil e ele não ia conseguir ligar naquela noite porque estava ocupado. Suspeitei de algo imediatamente, já que ele nunca tinha feito isso. Perguntei a minha mãe o que ele estava fazendo e ela me disse que ele estaria muito ocupado com o trabalho. Lembro-me de estar muito desapontado com isso, mas pensei, tudo bem, vou falar com ele amanhã. Isso aconteceu novamente na noite seguinte e minhas preocupações aumentaram. Senti que minha mãe estava escondendo algo de mim. Perguntei a ela se algo estava errado e ela me disse que não. Tudo estava bem. Ela dizia, No dia seguinte, quando cheguei em casa da escola, havia um grande pacote me esperando. Era um modelo exato do caminhão de Phil que ele comprou e enviou para mim durante a noite. Lembro-me de estar tão empolgado e aliviado e passei o resto da tarde brincando com aquele caminhão. Mal podia esperar para Phil ligar para que eu pudesse agradecê-lo e perguntar quando ele voltaria para casa. Isso nunca aconteceu. Em vez disso, mais tarde naquela noite, meu mundo desmoronou. Enquanto eu brincava, minha mãe e meus avós entraram no meu quarto para falar comigo. Foi então que meu avô me disse, Phil não voltaria. Esta foi a primeira vez que todos pararam de se referir a ele como meu pai e agora eles o chamavam pelo nome, Phil. Era estranho para mim. Eu não entendi de início e olhei para minha mãe em busca de uma explicação. Ela e minha avó estavam chorando e eu não sabia o que estava acontecendo. Meu avô me disse que minha mãe e Phil tinham algumas diferenças que não conseguiam resolver e Phil decidiu ir embora. Achei que todos estavam mentindo e acreditei que algo ruim tinha acontecido com Phil, pois sabia que ele nunca faria isso. Comecei a gritar com eles para me dizerem a verdade e me levarem até meu pai. Eu disse a eles que queria ver meu pai e queria que o vovô me levasse até ele. Eu estava inconsolável e a essa altura, todos estavam chorando. Foi horrível. O pior dia da minha vida. Meu avô me garantiu que Phil estava bem, mas ele novamente me disse que não voltaria para casa. Quando isso finalmente me afetou, eu fiquei arrasado, devastado e todas as outras palavras semelhantes que você puder pensar. Sofri um estresse emocional extremo tão grave que fui mantido fora da escola por três, quatro semanas. Provavelmente deveria ter sido levado a um terapeuta, mas em vez disso, minha família tentou acalmar minha dor com amor e atenção, o que não funcionou. Eu os culpava por Phil ter ido embora e fiquei muito distante emocionalmente de todos. Tudo o que eu podia pensar era no meu pai. Constantemente me perguntava onde ele estava e o que ele estava fazendo. Toda vez que alguém recebia uma ligação, eu achava que era ele. Todo caminhão que eu via, imaginava Phil dirigindo e toda vez que eu ouvia a buzina de um caminhão, pensava que era ele voltando para casa, mas ele nunca voltou. Eu não conseguia entender por que ele foi embora e porque eu não sabia o porquê, comecei a me culpar. Vivi com essa terrível culpa por anos até que minha mãe finalmente me contou quando eu tinha 11 anos. Fui um choque e inicialmente senti um profundo ressentimento em relação à minha mãe. Eu estava até com raiva dos meus avós por terem escondido isso de mim. Meu pai biológico é um cara com quem minha mãe trabalhava no shopping. Meus avós nem sabiam que ela estava namorando ele. Segundo minha mãe, eles se tornaram amigos e às vezes saíam para comer depois do trabalho. Ela disse que namoraram por pouco tempo e ela o via apenas como amigo. Ela disse que assim que conheceu Phil, terminou o relacionamento, pois sabia que Phil era o cara certo. Meu pai biológico não sabe que eu sou seu filho e pretendo manter assim. Pedi a minha mãe para não informá-lo, pois não tenho interesse em conhecê-lo. Ela ficou aliviada ao ouvir isso, pois não queria ele em nossas vidas, embora ele aparentemente seja um cara decente. Ele ainda mora na área com sua família e trabalha como gerente do departamento de peças de uma concessionária. Embora minha mãe tenha sido a causa raiz de tudo, não consegui ficar com raiva dela por muito tempo, pois ela sempre foi uma ótima mãe que dedicou toda a sua vida a me criar da maneira certa. O mesmo aconteceu com meus avós. Mesmo que eu tenha eventualmente aceitado as coisas e seguido em frente com a vida, Phil, meu pai, nunca saiu completamente da minha mente. Durante anos, eu pensava nele o tempo todo, especialmente quando via uma criança em algum lugar com seu pai. Constantemente tinha flashbacks e isso realmente me incomodou. Quando comecei a jogar esportes no ensino médio, eu sonhei acordado um dia. Phil estaria sentado nas arquibancadas me assistindo. Sempre que um jogo ficava difícil, eu fantasiava que ele estava lá e isso me energizava a dar tudo de mim. Eu costumava vasculhar a multidão, esperando realmente avistá-lo, mas claro, ele não estava lá. Embora eu parecesse um garoto feliz e despreocupado por fora, por dentro, eu lutava com uma profunda tristeza que nunca realmente desapareceu até conhecer a mulher que agora é minha esposa. Como minha mãe e Phil, nos conhecemos e nos apaixonamos quando éramos jovens. Quando digo que me apaixonei, quero dizer que me apaixonei profundamente e minha esposa também. Nos casamos alguns anos depois, quando ambos tínhamos 21 anos. Agora temos um filho de 17 meses e uma filha a caminho. Como eu, minha esposa vem de uma família desfeita e seu pai estava quase sempre ausente. Por causa disso, temos um vínculo especial e nos comprometemos a nunca deixar que isso aconteça com nossa família. Agradeço a Deus várias vezes ao dia por trazer minha esposa e meu filho para minha vida. Desde que a conheci, sou uma nova pessoa e minha vida está cheia de alegria e esperança. Não passo mais tempo pensando no passado e em toda a tristeza, e em vez disso, penso principalmente na minha família em crescimento e no futuro. Trabalho duro para proporcionar uma boa vida para eles e faço o meu melhor para passar o máximo de tempo de qualidade possível com minha esposa e bebê. Há algumas semanas, algo aconteceu que trouxe toda a dor e angústia da minha infância de volta ao foco. Depois de terminar o jantar uma noite, recebi uma ligação de uma mulher que se identificou como a esposa de Phil. Fiquei congelado em silêncio quando ouvi essas palavras. Ela me disse que Phil estava lutando contra o câncer e estava de volta ao hospital agora e não estava bem. Eu não tive uma resposta, pois fiquei sem palavras e me perguntei por que ela estava ligando para me contar isso. Afinal, já se passaram quase 18 anos desde que Phil foi embora e demorei quase 14 anos para superá-lo. Quando perguntei a ela, ela disse que debateu longamente se deveria me ligar ou não. Ela disse que eu não devia nada a Phil, mas ela queria que eu soubesse que ele nunca me esqueceu e ainda falava de mim com frequência. Essas palavras foram uma surpresa e tiraram meu fôlego. Ele disse a ela que me deixar foi o maior arrependimento de sua vida e desejava ter resolvido algo onde ele pudesse ter mantido contato comigo. Ele disse a ela que foi pressionado por sua família a sair e seu advogado o aconselhou que precisava cortar todos os laços ou arriscar ser financeiramente responsável pelo filho de outro homem. Perguntei novamente por que ela sentiu necessário me ligar sobre isso. Ela disse que Phil me escreveu uma carta há alguns anos e planejava me enviar, mas nunca fez. Ele manteve a carta em seu caminhão, selada e carimbada, mas simplesmente não conseguia se obrigar a enviá-la. Ela então disse que Phil não sabia que ela me contatou, mas ela sentiu que eu gostaria de saber o que aconteceu e como ele realmente se sentia sobre mim. Ela disse que ele realmente me amava e nunca parou de sentir minha falta. Depois de falar com ela por alguns minutos, acabei dando meu endereço para que ela pudesse me enviar a carta. Ela me agradeceu por ser gracioso e encerramos nossa chamada. Depois que desliguei, o peso do que ela me disse me atingiu e eu desmoronei. Momentaneamente fui jogado de volta aos dias sombrios da minha infância. Isso realmente me perturbou e se não fosse pela minha esposa, não sei como lidaria com isso. Quando a carta chegou, não consegui me obrigar a abri-la e em vez disso, pedi que minha esposa a abrisse e a lesse para mim, resumindo suas palavras. Phil disse que estava muito arrependido por ter ido embora como foi. Ele disse que foi o pior erro de sua vida e pensou em mim quase todos os dias desde que foi embora. Ele disse que tinha uma esposa e duas filhas agora e estava feliz, mas ainda tem um buraco enorme em seu coração que eu ainda ocupo. Ele continuou dizendo mais coisas assim e ao final da carta, tanto minha esposa quanto eu estávamos soluçando. Senti uma enxurrada de emoções, principalmente tristeza e pesar, misturada com um pouco de raiva em relação a esse homem. Depois que me acalmei, comecei a pensar sobre o que faria se isso acontecesse comigo na minha idade. Gostaria de pensar que ficaria, pois não consigo imaginar abandonar meu filho, mas acho que você não sabe o que faria até enfrentar algo assim. Na semana seguinte mergulhei no trabalho e me mantive ocupado em casa para não pensar nas coisas. Minha esposa percebeu que eu estava pensando muito nisso, embora eu dissesse que estava bem. Uma noite depois do trabalho, ela me disse que fez algumas pesquisas e descobriu que Phil e sua família moram há apenas algumas horas de nós. Ela então perguntou se eu gostaria de ir vê-lo. Ela disse que, se eu quisesse, ela iria comigo, pois gostaria de conhecê-lo. Ela até sugeriu que poderíamos ir no sábado e voltar no domingo, mas apenas se eu quisesse. Eu disse a ela que não tinha certeza se queria fazer isso, pois estava preocupado em reabrir velhas feridas. Minha esposa me disse que entendia, mas queria que eu soubesse que ela estaria ao meu lado para me apoiar no que eu escolhesse fazer. Essa é a cara dela. Ela é uma pessoa muito atenciosa, que sempre cuida dos outros. Depois de pensar sobre isso durante a semana seguinte, decidi que iria ver Phil. Eu sabia que seria difícil, mas precisava fazer isso para minha própria paz de espírito. Quando cheguei em casa naquela noite, contei a minha esposa e discutimos ir no sábado. Depois de terminar o jantar, liguei para a esposa de Phil para ver se estava tudo bem para ela. Ela atendeu, trocamos cumprimentos. Depois disso, disse a ela que tinha pensado sobre isso e decidi que gostaria de ver Phil. Ela ficou em silêncio do outro lado e ouvi ela pigarreando. Ela então falou em um tom baixo, dizendo que sentia muito em ter que me dizer isso, mas Phil faleceu no domingo à tarde, às 13 e 3. Ouvir essas palavras me devastou, embora eu não tenha visto esse homem por quase 18 anos. Eu não consegui me segurar e comecei a chorar. Disse a ela que sentia muito e pedi desculpas por não ter ido vê-lo logo após ela ligar. Ela me interrompeu e disse que eu não tinha nada para me desculpar e que Phil não queria que eu me sentisse mal. Ela disse que no dia seguinte à nossa conversa, a saúde de Phil piorou e ele estava entrando e saindo da consciência. Ela disse que durante um dos momentos de lucidez, ela contou a Phil que havia falado comigo e que eu tinha aceitado sua carta. Ela disse que ao ouvir isso, Phil sorriu e apertou a mão dela, então ele estava ciente de que tínhamos nos conectado antes de ele falecer. Ela disse que algumas horas depois disso, Phil entrou em coma e nunca mais acordou. E ele faleceu no domingo, cercado por sua família. Embora provavelmente não devesse, o falecimento de Phil me impactou, como se ele nunca tivesse saído. Como se ele ainda fosse meu pai. Meu pai de verdade. Na minha mente, a maneira como eu queria que as coisas acontecessem era que eu visitasse Phil no hospital. Ele se recuperaria e então ele e eu poderíamos nos tornar bons amigos. Acredito que tenho que aceitar essa realidade em que nosso Criador tinha outros planos para ele e para mim. Eu me sinto aliviado sabendo que sua esposa contou a ele que ela falou comigo e que eu aceitei sua carta. Só espero que ele soubesse que ainda o amava e o perdoei por ter ido embora. Ele era um bom homem e acredito que agora está entre os anjos. Algumas semanas atrás, eu, junto com minha esposa, grávida e nosso filho, viajamos para visitar o túmulo de Phil. Nos encontramos com a esposa de Phil no cemitério. E ela nos levou até seu local de descanso final. Foi muito emocionante para mim e para todos nós. Na verdade não havia uma lápide ainda, apenas um marcador, junto com o solo recém-colocado coberto por um monte de flores em decomposição. Consegui me segurar até ver uma grande fita em um dos buquês. Era das filhas de Phil e estava escrito, Bip, bip, bip. Nós te amamos, papai. Ler essas palavras me destruiu e eu desabei, pois esse era o nosso sinal secreto. Depois de sairmos do cemitério, fomos a um restaurante próximo e passamos algumas horas conversando com a esposa de Phil. Compartilhamos muitas histórias e ela e minha esposa se tornaram amigas nas redes sociais. Depois que voltamos, minha esposa e eu contamos a minha mãe sobre o falecimento de Phil e tudo o que aconteceu desde então. Isso foi difícil. Minha mãe nunca superou Phil e ainda se arrepende profundamente do que aconteceu todos esses anos atrás. Minha mãe ainda carrega uma enorme culpa pela decisão que tomou e tudo o que resultou disso. Embora ela nunca tenha traído Phil, ela admite que tinha certeza de que eu não era filho dele quando descobriu que estava grávida. Ela estava com medo e tinha medo de perder Phil, então ela disse a ele que o filho, eu, era dele. Toda a minha família é totalmente contra a não manter o bebê, então, felizmente pra mim, isso nunca foi uma consideração. Como eu disse antes, não guardo ressentimentos em relação à minha mãe, pois sei que ela é uma ótima pessoa. Espero que um dia ela consiga aceitar as coisas e se perdoar pelo que aconteceu. Quanto a mim, as coisas não saíram como eu queria, mas pelo menos minha mente está finalmente em paz e sei que Phil está em um lugar melhor agora. Um dia, espero que daqui a muitos, muitos anos, espero encontrá-lo nesse lugar melhor. Muito obrigado por compartilhar sua história. Eu comecei a suar desde o momento em que a esposa dele ligou para você. É só que, não me julgue, mas eu entendo sua mãe, pois eu teria feito a mesma coisa. É triste, mas para aquelas mulheres que sofrem por manter uma mentira como essa, estou apenas feliz que os testes de DNA não são obrigatórios ao nascimento. Ainda mais feliz que as gravidezes não são questionadas e rigorosamente escrutinadas quando são desde o início de novos relacionamentos. Eu nunca poderia correr o risco de meu marido saber a verdade e abandonar nossa família. Não me interpretem mal, eu nunca menti sobre meus filhos para meu marido. Estou muito feliz por nunca ter tido que mentir. Eu só entendo, é isso. Senhora, por favor, sinta-se envergonhada pelo que acabou de compartilhar conosco. Mesmo que seja anônimo, não há nada de bom nem corajoso em compartilhar isso. Você mentiria para seu marido e filho. Sentir-se emocionado por causa dessa história não tira a grande lição dela. Leia novamente. Depois, exclua seu comentário antes de infectar outros com sua mentalidade tóxica. Aprenda com as terríveis consequências e então, apenas então, compartilhe por que você nunca pensaria em mentir sobre algo como paternidade. É a forma mais sombria e temida de traição por um motivo. Você não pode abandonar uma família falsa mais do que pode consertar ilusões. O marido e o filho são as verdadeiras vítimas e merecem nossas condolências. Quem acredita que sua mãe não traiu? Além disso, o fato de ele acreditar nela ainda mostra que ele é profundamente iludido. A mãe do autor, bem, ela é um monstro. Ela sabia, como todas as mulheres em casos de fraude de paternidade, quem era o verdadeiro pai, mas ainda enganou um homem desavisado para criar o filho. A mãe marcou o fio para sempre com essa traição, assim como traumatizou seu próprio... Chegamos ao fim deste vídeo. O que você achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal. Dog do Reddit, Clóvis Fontela, Miqueia Souza, Erol84, Supervisor de Batata Frita, Fernando Farias, Antônia Ferreira, Indy3212, Mystic, User com Z, Mata007, Tenoquev, Jimmy Wolf e Alese Santos Soares. Muito obrigado pelo apoio e obrigado a todos por assistirem até aqui. Obrigado. 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 Obrigado.